Aí nós posta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Rodrigo Marques mostra Eita a buceta, cima da piroca Cai com a buceta, cima da piroca Eita a piranha, eita a sapeca gostosa Eita a piranha, eita a sapeca gostosa Eita a piranha, eita a sapeca gostosa O bonde da detona, deixa elas com tesão Vai passar língua no saco, batendo a bunda no chão O bonde da detona, deixa elas com tesão Cai com a buceta, cima da piroca Cai com a buceta, cima da piroca Cai com a buceta, cima da piroca Vai passar língua no saco, batendo a bunda no chão Eita a buceta, cima da piroca Cai com a buceta, cima da piroca Eita piranha, eita sapeca gostosa Eita piranha, eita sapeca gostosa Eita piranha, eita sapeca gostosa O bode da detona deixa elas com tesão Vai passar a língua no saco batendo a bunda no chão O bode da detona deixa elas com tesão Caica a buceta, cima da piroca Caica a buceta, cima da piroca Caica a buceta, cima da piroca Vai passar a língua no saco batendo a bunda no chão